Olá, sou o professor Catian, do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Maratona de Matemática e Raciocínio Lógico, contendo 20 questões da Banca Ijex, Instituto de Gestão de Cidade. Concurso para a Prefeitura Municipal de Barueri. Concurso para a Guarda Civil Municipal. As inscrições encerram-se no dia 6 de novembro de 2023. Portanto, continuem assistindo as videoaulas do canal para que vocês conheçam o perfil da banca e, principalmente, o nível de dificuldades das questões de matemática e de raciocínio lógico. Então, vamos para os comentários de 20 questões da Banca Ijex. Algumas questões foram adaptadas. Outras foram tiradas de concursos anteriores da Banca Ijex, Instituto de Gestão de Cidades. Questão número 1. Uma dívida de R$ 3.500,00 foi recalculada a juros compostos, regido por uma taxa de 2% ao ano. Qual será o montante aproximado após 3 anos? Então, o exercício já está dizendo que a capitalização a ser utilizada é a capitalização composta. Então, vamos lá. Montante. O capital dado R$ 3.500,00. O tempo. 3 anos. E a taxa, 2% ao ano. Então, já nós temos todos os dados. O tempo e a taxa estão na mesma unidade. Lembrando, 2% significa 0,02. O montante de uma capitalização composta é dado por essa expressãozinha aqui. Capital vezes 1 mais I elevado a T. Então, substituindo aqui, nós temos o montante é igual a R$ 3.500,00. Multiplicado por 1 mais 0,02 elevado a 3, que é o período. Temos aqui, então, somando aqui, nós temos 1,02. Elevando esse aqui ao cubo, tomando cuidado para não errar, dá 1,0612 vezes 3.500. Temos um montante equivalente a R$ 3.714,20. Logo, alternativa letra A. Questão número 2. Um capital C foi investido a uma taxa de 12% ao semestre a juros simples. Após um ano, a quantidade de juros obtida foi de R$ 2.760,00. Sendo assim, qual era o capital C? Então, vamos lá. Os juros R$ 2.760,00. A taxa 12% ao semestre. Como é uma taxa proporcional, eu posso dividir por 6 para transformar em uma taxa mensal. Um ano corresponde a 12 meses. Portanto, substituindo juros, é o capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Então, nós temos aqui, R$ 2.760,00, que é o juros, é igual ao capital, transformando 2% em 0,02, vezes 12. Poderia ter colocado em forma de fração. Multiplicando isso aqui, eu tenho exatamente 0,24 vezes C. Vou deixar aqui no primeiro membro. Isso é igual a 270. Portanto, o capital aplicado para dar um juros de R$ 2.760,00, vai ser R$ 2.760,00 dividido por 0,24. Efetuando essa divisão, encontraremos exatamente o capital correspondente a R$ 11.500,00, alternativa letra C. Questão número 3. Determine o valor de Z considerando as seguintes informações. X mais X mais X é igual a 27. 2 Y é igual a 50. Eu quero saber X mais Y mais Z é igual a 60. É uma questão bem recorrente em concursos da banca Ijex. Poderia fazer o cálculo mental. Eu vou fazer o cálculo passo a passo. X mais X mais X dá 3X igual a 27. Logo, X, 27 dividido por 3, tiramos o valor do X, 9. 2 Y é igual a 50. Portanto, Y, 50 dividido por 2, tiramos Y igual a 25. Substituindo na expressão aqui, eu tenho X é 9, Y é 25, mais Z é igual a 60. 9 mais 25 mais Z é igual a 60. Passando essas duas parcelas para o segundo membro, eu tenho que Z é 60 menos 9 menos 25. Efetuando isso aqui, eu tenho que Z é igual a 26. Letra D. Questão número 4. Determine o volume de um cilindro com as seguintes dimensões. Diâmetro, 6 metros. Altura, 9 metros. Use π igual a 3. Cuidado que nós temos aqui o diâmetro. Para calcular o volume de um cilindro, eu tenho que saber o raio. Então, diâmetro dividido por 2, o raio é 3. Basta substituir na fórmula do volume, onde o raio mede 3, altura mede 9. Substituímos aqui na expressão πr² vezes h. π é 3, então vai ficar 3 vezes 3² vezes 9. 3² dá 9, então fica 3 vezes 9, vezes 9. 3 vezes 9, 27, 27 vezes 9, 243 metros cúbicos. Letra B. Questão número 5. Uma camisa social que custava R$ 200,00 em uma loja, estava com 18% de desconto se o pagamento fosse no dinheiro. Então, 18% se for pagar no dinheiro. 20% se fosse no cartão de crédito. Considerando que Benedito pagou com dinheiro, então o valor pago foi D. Bom, se Benedito pagou com dinheiro, ele terá um desconto de 18%. Logo, ele vai pagar 100% menos 18%, que dá 82% de R$ 200,00. Lembrando que essas questões que a banca Ijex coloca, não tem necessidade de fazer uma regra de 3 simples. Até pode, mas faz da forma direta, que é muito mais rápido. 82% é 0,82, ou 82 centésimos, vezes 200. Eu coloquei em forma de fração, porque eu tenho como simplificar dois zeros com dois zeros. Então, ficou 8 vezes 2, R$ 164,00, é o valor pago por Benedito. Letra A. Questão número 6. Uma trena que tem 24,3 metros de comprimento, mede quantos centímetros? Também é uma questão bem recorrente da banca Ijex. Tomando cuidado, nós temos medida de comprimento, medida de capacidade e medida de relógio. Então, são três tipos de questões. Então, veja, para transformar metros para centímetros, é sempre conveniente lembrar a tabelinha aqui. Para cada casa que a gente vai dar a esquerda para a direita, a gente multiplica por 10. Quando vai da direita para a esquerda, dividimos por 10. Então, escreve assim, eu estou em metros. Quero chegar em centímetros. E eu tenho que pular quantas casinhas? Duas. Então, eu tenho que multiplicar por 10, vezes 10. Então, eu vou pegar essa medida em metros, multiplicar por 100. Que dá exatamente 2.430 centímetros, letra B. Logicamente, você pode fazer o cálculo direto. Eu estou fazendo passo a passo. Questão número 7. Uma outra questão, também bem recorrente, da banca Ijex. O número 0,067, escrito na forma de porcentagem. A regrinha é simples. Pega o número que foi dado na questão, multiplica por 100. Então, eu tenho 0,067 vezes 100, dá 6,7%. Letra C. Questão número 8. Em uma urna temos bolas verdes, 4, bolas amarelas, 5, bolas pretas, 1. Considerando que Alice irá retirar uma bola aleatoriamente, qual a probabilidade de retirar uma bola verde? Lembrando, probabilidade é a razão entre o número de casos favoráveis, dividido pelo número de casos possíveis. Sempre o número de cima vai ser igual ou menor. Os casos possíveis sempre igual ou maior. Então, eu tenho casos possíveis. É a quantidade de bolas. 4 mais 5, mais 1, 10, bolas possíveis. Números possíveis. 4 bolas verdes. Portanto, a probabilidade vai ser 4 sobre 10. Em forma de fração, seria 2 quintos. Em forma de decimal, 0,4. Em forma de porcentagem, 40%. Então, pode aparecer sempre de três formas. Ou em porcentagem, ou na forma decimal, ou em porcentagem. Questão número 9. Qual é o valor de x positivo na expressão x² igual a 5² mais 12²? Por que coloquei positivo? Porque nós temos aqui uma equação de segundo grau. Pode ser dois valores, positivo e negativo. Então, temos 5², 25. 5 vezes 5. 12², 144. 12 vezes 12. Então, nós temos que x² é 25 mais 144. Somando, dá 169. Portanto, x é a raiz quadrada. Positivo e negativo de 169, que é mais ou menos 13. Como aqui está dizendo que é positivo, a resposta é exatamente 13. Letra C. As questões que a banca Ijex coloca, ela não quantifica se é positivo. Tudo bem. Questão 10. Uma outra questão de medida de tempo. Três dias tem quantos segundos? Então, lembrando. Um dia tem 24 horas. Portanto, 3 dias vezes 24, 72 horas. Cada hora tem 60 minutos. Portanto, 72 horas vezes 60 minutos, dá 4.320 minutos. Como ele pergunta em segundos, cada minuto tem 60 segundos. Então, 4.320 minutos vezes 60 segundos, dá 252.200 segundos. Letra D. Questão número 11. Em uma determinada estação do ano, as folhas das árvores caem na frequência de 140 folhas a cada 5 dias. Caso a frequência seja mantida, quantas folhas caíram em 3 meses, considerando o mês de 30 dias? É uma questão que eu posso fazer, utilizando a tabela da regra de 3 simples. Mas como as grandezas são diretamente proporcionais, vocês podem fazer da seguinte forma. Em 5 dias caem 140 folhas. Portanto, em 1 dia, cairão 140 dividido por 5, que dá 28 folhas. Como ele quer saber, em 3 meses, que corresponde a 90 dias, vai ser 28 folhas vezes 90, que dá 2.520 folhas. Letra A. Vocês podem resolver fazendo a tabelinha da regra de 3 simples. Questão número 12. Questão recorrente, muito importante, da banca Ingex. Determine o número final após a simplificação total da expressão. 1.000 vezes 0,01 vezes 10 ao quadrado. Esta barra, da forma que eles colocam, é uma divisão. Dividido por 0,01 vezes 10, vezes 10 elevado a menos 1. Toda vez que tiver operações com potência de base 10, transforma tudo isso aqui em base 10. E coloca primeiro, da forma usual, numerador, denominador. Colocando assim, 1.000 vezes 0,01 vezes 10 ao quadrado, dividido por 0,01 vezes 10, vezes 10 elevado a menos 1. O segundo passo é transformar cada um em base 10. 1.000 é 10 elevado ao quadrado. 0,01 é 10 elevado a menos 2, porque tem duas casas após a vírgula, vezes 10 ao quadrado. Então, vai ficar assim, 10 elevado ao cubo, vezes 10 elevado a menos 2, vezes 10 elevado ao quadrado. 0,01 é 10 elevado a menos 3. 10 elevado a 1 é 10. Pronto. Esse numerador, o que está em cima, vocês conservam a base e somam os expoentes. Então, fica assim, 10, como aqui está menos, fica 3 menos 2, mais 2. Embaixo, 10 elevado a menos 3, mais 1, menos 1. Isso aqui vai dar zero, isso aqui dá zero. Então, ficou 10 elevado ao cubo no numerador e 10 elevado a menos 3 no denominador. Agora, eu tenho uma divisão. Divisão, conserva a base 10 e subtrai o expoente. Então, fica 10 elevado a 3 menos menos 3. Esse menos com esse menos vai dar mais. Então, fica 10 elevado a 3, mais 3, que é 10 elevado a 6. 10 elevado a 6 é o 1 acompanhado de 6 zeros. 1 milhão. Alternativa, letra D. Questão número 13. Qual o valor da soma dos ângulos internos de um polígono convexo denominado pentadecágono? Como aqui está dizendo que o pentadecágono tem um polígono de 15 lados, sem problema nenhum. Normalmente, a banca Jex coloca o número de lados do polígono. Decágono tem 10. Pentágono, 5. Aqui, pentadecágono tem 15. Para calcular a soma dos ângulos internos de um polígono convexo, eu tenho uma formulazinha, que é dada assim, soma dos ângulos internos, 180 graus multiplicado por N menos 8. Lembrando, triângulo dá 180 graus. Isso é importante. Substituindo, então, o N, que é 15, fica 180 graus multiplicado por 15 menos 2. Que dá 13. Então, 180 vezes 13 dá 2.340. Alternativa, letra A. Questão 14. Qual a probabilidade de uma pessoa ganhar uma rifa comprando 5 números dentre os 80? Então, tem uma outra questão de probabilidade. Então, o que é a probabilidade? São os casos favoráveis divididos pelos casos possíveis. Casos possíveis são os 80 números. Possíveis, 5. Ele comprou 5. Se comprasse 1, seria 1. Comprou 5, então 5 números. Então, a probabilidade dele ganhar, desse evento, é 5,80 avos. Sobre forma de fração, simplificada, daria 1,16 avos. Dividindo, dá 0,0625. Multiplicando por 100, fica porcentagem. 6,25 letra D. Questão 5. Uma outra questão recorrente da banca Ingex. Mudando somente o contexto. Lúcia deseja combinar a cor de um sofá com a cor de uma almofada. Considerando que ela tem 8 cores de sofá e 12 cores distintas. Quantas combinações ela poderá fazer? Eu vou fazer passo a passo. Mas no dia da prova, vocês fazem direto. Sem necessidade de fazer essa... Então, tem escolha da cor do sofá, escolha da cor da almofada. Quantas possibilidades eu tenho aqui? 8. Quantas possibilidades eu tenho aqui? 12. Portanto, 8 vezes 12, pelo princípio fundamental da contagem, dá 96 combinações. Letra B. Questão 16. 10 guindastes carregam 180 caixas em um navio em 12 dias com 5 horas de trabalho. Quantas caixas serão carregadas em 15 dias se foram requisitados mais 2 guindastes? Então, cuidado. Trabalhando 4 horas. Eu tenho aqui uma regra de 3 composta. Também é uma questão recorrente da banca Ingex. Aqui vocês têm que fazer a tabela. De um jeito. Vamos dividir essas 4 grandezas. Guindastes. Caixas. Dias. Horas por dia. Em causas e efeito. O que é o resultado dessas 4 grandezas? Então, dá para observar claramente para a gente o que é o efeito, o resultado dessa operação. Exatamente a quantidade de caixa. O restante das grandezas é tudo aqui. Então, tem o guindaste, dias, horas por dia. Agora, basta colocar os dados do exercício. 10, 180 caixas, 12 dias, 5 horas. Pronto. 10 guindastes em 12 dias, 5 horas por dia, transportam 180 caixas. Quantas caixas em 15 dias? Vou chamar X. Se foram requisitados, mais 2 guindastes. Então, cuidado. Essa questão sempre é recorrente. Não é o 2 que eu vou utilizar. Vou utilizar aqui mais 2. Então, 12. Em 15 dias, 4 horas por dia. Diminuiu. Para não ter que fazer as flechinhas para cima, flechinha para baixo. Lembrar, o produto das causas é diretamente proporcional ao efeito. Mais catião. O que significa isso? Faz assim, ó. Onde que está o X? Está aqui? Então, você vai fazer assim, ó. 10 vezes 12, vezes 5, vezes X. Pronto. É igual. 12 vezes 5, vezes 4, vezes 180. Sempre dá para simplificar. Corta o 12 com 12. Corta o 10 com 180. O zero. Ficou somente 5X. Ficou mais fácil. Igual a 5, vezes 4, vezes 18. Que dá 1080. Logo, X, que é a quantidade de caixas, será 1080 dividido por 5. Que dá exatamente 216 caixas letra A. Questão 17. Também é uma questão recorrente. Aliás, todas as questões. Eu fiz um compilado de questões da banca Ijex. Algumas são de provas antigas, outras adaptadas. Um trem, deslocando-se a uma velocidade média de 400 km por hora, faz um determinado percurso em 3 horas. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade aumentasse? Então, tranquilo. Questões envolvendo velocidade de um móvel e tempo, elas serão sempre grandezas inversamente proporcionais. Vamos lá. Velocidade e tempo. 400 km por hora demora 3 horas. 480 aumentou, diminui o tempo. Portanto, se diminui o tempo, eu já posso até eliminar essa alternativa, né? Está dizendo que aumentou? Então, as grandezas, velocidade e tempo são inversamente proporcionais. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, eu vou colocar setas contrárias para indicar para efeito didático. Faz assim. 480 vezes x, já coloca, igual nós fizemos aqui. É igual a 400 vezes 3.200. Não precisa nem simplificar, porque aqui é fácil. Poderia cortar o zero com o zero. Então, x, que é o tempo, vai ser 1.200 dividido por 480. Dividindo isso aqui, dá 2 horas, vírgula 5. Que é exatamente 2 horas e 30 minutos. Esse 0,5 é metade de 1 hora, 30 minutos, letra C. Questão 18. Qual o valor da soma das raízes da equação do segundo grau? x² menos 5x mais 6 igual a zero. Lembrando que a equação do segundo grau tem duas raízes, que podem ser complexas ou reais. Para não resolver a equação e achar a soma, nós temos uma formulazinha. Que é essa aqui, ó. Menos b dividido por a. Essa questão sempre está caindo para que a pessoa resolva a equação. Não precisa resolver. A soma é menos b dividido por a. O b é esse valor aqui, ó. O a é esse valor aqui que não aparece, que é o 1. Então, vai ficar o quê? Menos 5 dividido por 1. Menos com menos dá mais. Portanto, a soma dá quanto? Dá 5. Letra b. Então, cuidado. Essa questão sempre está caindo em concursos da banca Ijex. Questão número 19. Uma questão de geometria que também sempre aparece nas provas da banca Ijex. Questão de área e também de volume. Quanto mede a área do triângulo retângulo abaixo? Eu tenho um retângulo cujos catetos medem 12 e 8. Lembrar que cateto é aqueles lados que formam o ângulo de 90 graus. Então, um cateto mede 12 e está aqui. O outro mede 8 e está aqui. Tanto faz colocar 8 aqui como 12. Aqui não tem problema nenhum. Lembrar, a área de um triângulo retângulo é cateto vezes cateto, direto. Portanto, 12 vezes 8, dividido por 2, dá 96, dividido por 2, 48 centímetros quadrados. Letra B. Questão número 20. Então, esta última questão dessa maratona de 20 questões da banca Ijex. Ana Lúcia tomou um empréstimo de R$ 1.500,00 a juros simples, pagando. Sempre a banca Ijex coloca o tipo de capitalização. Então, eu coloquei também sempre o tipo de capitalização, pagando R$ 420,00 de juros. Sabendo que o prazo para pagamento da dívida foi de 120 dias, mês de 30 dias, qual foi a taxa aplicada? Então, questão também bem recorrente da banca Ijex, que não é uma questão tão direta. Vejam, o capital, R$ 1.500,00, eu quero saber a taxa, o tempo, 120 dias, dividido por 30, dá 4 meses, e os juros, R$ 420,00. Então, eu vou achar aqui a taxa mensal. Juros, capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Eu vou colocar esse termo aqui sempre no primeiro membro. Então, vai ficar assim, R$ 1.500,00, que é o capital, multiplicado por I, que é a taxa, vezes 4 meses. Isso igual a 420. Multiplicando isso aqui, eu tenho 6.000I, igual a 420. Portanto, a taxa, quando você divide 420 por 6.000, vai dar uma taxa na forma decimal, que dá 0,07. Só que eu quero saber em porcentagem. Então, essas questões, que está sempre caindo, para saber isso aqui em porcentagem, multiplica por 100. Portanto, 7%, letra C. Então, essas são as 20 questões de revisão para o concurso da Prefeitura Municipal de Barueri, cargo Guarda Civil Municipal, inscrições até a segunda-feira desse mês, ou seja, dia 6 de novembro. Se você gostou, gostaram, então não esqueçam, inscrição no meu canal, porque desta forma, vocês podem ativar o sininho e receber as notificações das demais videoaulas da Banca Ijex. E se você gostou das videoaulas da Banca Ijex, que estão na playlist, dê um like, porque isto é muito importante para o crescimento do canal. E uma forma de vocês retribuírem as visualizações das videoaulas do canal. E se possível, compartilha com seus amigos as nossas videoaulas. E lembre-se, tem o link do Valeu. Se quiserem colaborar, a família agradece. E se você está estudando para concursos públicos, cujos conteúdos são equivalentes à Banca Ijex do ensino médio, acessem a playlist Banca Ijex. O link está na descrição desta videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até as próximas.